Aqui o árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira, premiado, comprovando que foi um ano bom, né? Bom, bom, graças a Deus foi um dos melhores anos, Polidoro foi um ano assim do começo ao fim, até mesmo no campeonato catarinense e depois nacionalmente, foi um ano, com certeza vai ser um divisor de águas aí na minha carreira. Você marca quantos jogos trabalhou ao Nô durante o ano ou não? Não, todo mundo me cobra, eu não tenho esse costume, mas hoje em dia, pela parte do portal que a gente tem, tanto na CBF quanto na Federação, tem lá o histórico, então dá para eu acompanhar melhor, mas eu não tenho o costume de marcar. No que você precisa melhorar, no que precisa deslanchar na carreira? É assim, arbitragem a gente fala que é uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, embaixo, então a gente tem que sempre melhorar em todos os aspectos, físico, disciplinar, técnico, então todo ano eu me cobro para dar um passo à frente nesse quesito, eu me cobro principalmente na parte disciplinar, entendeu? Melhorar cada vez mais na parte disciplinar, não deixar cair nessa parte. Hoje o momento é do Braulio Machado, que está perto de ser confirmado como nosso árbitro FIFA, o segundo de Santa Catarina na história, o primeiro Dalmo, Dalmo Bozano, o segundo então o Braulio Machado, é lá que você quer chegar. É, é o nosso ponto principal, mas é igual eu falo assim, o Braulio não é só hoje o momento dele, ele já vem muito bem há três anos e a gente é meio que contemporâneo, então acompanho o Braulio e assim, um sempre ajuda o outro e eu me espelho muito nas coisas boas que ele faz e eu acho que tem que ser um espelho, tem que ser um espelho assim como o Sandro foi, como o Heber foi aqui para a gente e tem que sempre se espelhar em quem está dando conta do recado e hoje em dia é o Braulio. Claro. Vem aí o Catarinense 2019, o que você espera da competição no ano que vem e o teu aproveitamento? Espero que seja melhor do que esse ano que passou e eu acho que vai ser mais difícil ainda com o Havaí e a Chapecoense na Série A e sempre tem outros clubes brigando, o Brusque, Tubarão, o Ercílio, até mesmo o próprio Figueirense, então a gente tem que acompanhar o nível das equipes, como a gente fala, são duas equipes em campo e a terceira é a nossa, a arbitragem tem que estar bem também para poder acompanhar e não atrapalhar como foi no último ano. Claro. Você fica por aqui ou tem algum convite de federação? Não, eu sempre falo assim, esse lugar aqui para mim é maravilhoso e mesmo tendo convite eu não saio daqui por nada, sabe? Se Deus quiser eu vou continuar aqui o resto da minha vida, principalmente pela minha família, a qualidade de vida aqui não se compara com nenhum outro lugar do Brasil, então quero continuar aqui por muitos anos.